Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês a minha mini Denfall, que está me presenteando com esse buquê de flores aqui, lindo, maravilhoso, e já tem outros ali se formando, e eu estou muito feliz com ela. E eu venho mostrar para vocês como ela foi plantada e como ela foi adubada. Essa planta, pessoal, ela estava com ácaro, e eu tratei ela. Ali atrás, vocês podem ver, ficaram um pouco de folhas, um pouco brancas, mas foi por causa do ácaro, né? Mas soltou vários brotos novos, todos os brotos novos vieram com haste floral, e ela está plantada, pessoal, nesse vasinho aqui de plástico, para ver se eu consigo mostrar, esse vasinho de plástico, e aqui é pedra brita com um pouquinho de casca de pino, só. Ali tem outra haste, lindo, que é de outro broto. Aqui tem outra haste também, está se formando. Bem bonitinha essa planta, pessoal. E ela é uma planta muito fácil de ser cultivada, ela floresce muito. Aqui eu coloquei o rimitsu nela, o adubo rimitsu, e eu notei que depois de ser tratado o ácaro e eu ter adubado com o rimitsu, ela deslanchou. Ela foi embora e está muito bem essa planta. Ela pega o solzinho aqui da manhã, ela está aqui pendurada aqui nesse pilar aqui da minha varanda, do fundo da minha casa. E o solzinho da manhã bate aqui, mas depois das 11 horas da manhã, o sol já não bate mais. Então, é o sol, é o melhor sol para ela. Ela gosta muito de bastante iluminação. A rega, como está em pedra brita e aqui onde eu moro, o local é bastante quente, é bem quente, eu rego ela todos os dias à noite. E era isso, pessoal. É uma planta simples, mas de uma beleza. Reparem para vocês verem a beleza dessa planta, dessa flor. Ela está com o buquê bem fechadinho, e ainda tem mais uns botãozinhos aqui no final para abrir. Vocês estão vendo que linda que ela está? Um mimo, né, pessoal? Pessoal, o vídeo era esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like aí no vídeo para ajudar o canal, e se inscrevam se não são inscritos ainda. Pessoal, um beijo para vocês, tá? Obrigado por estar assistindo os meus vídeos. Sou muito grata mesmo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!